O João Pedro Rodrigues, nosso inscrito diz assim, Leandro, você ainda não analisou Silvano Salles. O Edivan Costa Oficial diz, Leandrão, analisa nosso Silvano e Salas da Bahia e do Brasil. Carlos Vinícius, Leandro Voz, analisa Silvano Salles. O cantor apaixonado, o Juan Humberto, há dois meses fala o seguinte, faz análise do Silvano Salles. Um mito. Adriano Pinheiro diz o seguinte, queria ver a análise do Silvano Salles, um dos prepulsores do ritmo baiano, A Rocha. E o Danilo J. Silva também pede, dizendo, faz vídeo reagindo o cantor de A Rocha, Silvano Salles. Ele é uma das três referências do A Rocha, junto do Tayrone e do Pablo. Galera da Voz pediu e a gente vai fazer. Galera da Voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós vamos ter um vídeo sensacional do Silvano Salles, que é novidade para mim também. Eu não ouvi absolutamente nada dele. Vai ser surpresa para mim e espero que seja uma boa surpresa para vocês. Já vi que a galera da Bahia, a galera do Nordeste ama ele pela contribuição dele na música, no A Rocha. Já fiquei curioso por ouvir. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e o teu comentário. Me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera. Vamos fortalecer a galera da voz. Para quem quer aprender a cantar bonito, a base do canto. Disseram para você que para cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto. O link está na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá! A Base do Canto é um curso que te ensina a cantar do zero ao nível avançado. Você vai cantar bonito. É só acreditar e vem com tudo, gente. Faz a economia no mês, fica um mês sem Netflix e vem. Vai valer muito a pena. Você vai ver o quanto que isso vai contribuir para a sua vida. E agora nós temos a presença no Close Friends, hein? Bora lá então, Silvano Salles. Olha aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês falaram sobre o Tayroni e sobre o Pablo da Rocha, eu achei que ia vir uma voz muito aguda, cara. Já foi uma surpresa boa, tá? Nossa, eu acho que não tá rolando o beck vocal, hein? O que de tudo que eu amava pra lhe dar atenção Você é meu cachorro de nome dourado Olha um barítono, cara. Você é meu cachorro de nome dourado Primeiro tenor, né? A vida de gado que eu sempre amei Desce meu cavalo de nome trovão Me esfora meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Se tarde não é ambiente pra vaqueiro não Tu vê, cara, isso pra mim soa mais como um... Essa... Só pra dar o bachata, né? Não como uma rocha. Obviamente a divisão do bumbo, né? Talvez... Se for pra viver desse jeito Não aceito, não Saudade da fazenda e botão de viola Meu pai de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Gente, o áudio tá muito ruim, tá? O tratamento do áudio Ele tá afinado, tá? Deu algumas travezinhas ali? Deu Mas ele tá afinado Agora o beckin tá sem condições Será que os beckins estão cantando? Gente, pra vaqueiro não Eu acho que não Se pra viver desse jeito Eu não aceito, não Vai! 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 Silvano Seles O cantor apaixonado Eu sei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome em trovão Cara, que pena, bicho! Que pena! Ele tá cantando direitinho Ele tá afinado Agora meu raço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Pra vaqueiro não Eu não vejo muita segurança na voz dele Quando ele vai pro grave, né? Eu acho que não Cidade não Não vejo muita segurança Mas Ele tá afinado Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda Gostei, cara Gostei que não é agudo, bicho E quando a galera falou Pô, é uma pegada mais Pablo da Rocha e tal Pensei, bicho, lá vem um cara agudo aí, hein? Lá vem o cara agudo Mas não, me enganei Ó, aqui já é alto, hein? Aqui não tem nada a ver com a região que ele tava cantando antes Será que ele vai? Essa é a nossa cidade Nosso telefone Nosso apartamento Nosso aconchegamento Eu não lembro a letra É alto, cara Pra estrutura dele é alto, hein? Acho que ele tá lendo, né? Calma que eu não vou pirar Tá, gente, calma lá O que ele fez foi buscar um novo caminho melódico, tá? Não tá errado Ele só fez diferente, tá? Ó, ao invés de ele fazer Me apaixonei Agora Me apaixonei Deu uma insegurança Mas ele foi pelo caminho certo Perdidamente Agora o vocal tá E o que eu sei É o que dá e perfeito Será que ele vai pegar essa nota aí, cara? Porque, bicho, eu já entendi, tá? Olha só Ele tem um Me apaixonei Perdidamente Ele escapa muita coisa pelo nariz Escapa Mas ele tem um timbre muito interessante, cara Quando ele trabalha nos graves Quando ele tá lá Pra região de barítono De segundo tenor É muito interessante Agora Fiquei curioso, cara Pra saber o que vai acontecer agora E ele alcança E ele alcança E ele alcança E ele alcança Cara, vou até voltar pra vocês um vídeo Ó E ele alcança Vai ser nossa cidade E ele deu um Vai ser nossa cidade De 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 Deu um glissandinho bonitinho Vai ser nossa cidade Desculpa, gente Eu tô recuperando ainda, cara Não era pra tá rindo Cara, esse beck, mano Vamos ver um pouco mais desse homem ao vivo Cadê as mulheres pra gente? Cadê as mulheres pra gente? Área vive Beijo pra vocês Nessa casa Tem Duas pessoas enganadas Ele é afinado, gente Ele é afinado, tá? A voz bem fan Algumas coisas que Obviamente Se fosse perguntar pra mim Tem bastante coisa pra organizar Mas é agradável de ouvir Porque ele é afinado E ele não é gritão, cara Ele não sabe escolher os beckings deles, cara Sempre dá fora, mano Tá dentro Estão na frente de quem Outra ímã E vocês Como eu vou falar pro meu amor Você Eu perco ela e ela Canta mais, ela é um bom sábado Canta, canta, mano Canta Como eu vou falar pro meu amor Eu perco ela e ela Cara, o cantor atual Tá todo mundo assim nessa pegada, né? A galera canta mais que o cantor Eu perco ela e ela Desafinou Não souber o quê No filme de romance Diz que eu ninguém Oh, eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor Que essa amor não é o dela Segura a banda Ele deu um pouco fora, tá? Eu tô preocupado com a questão estética da voz dele E não canta de novo Cara, timbre bonito, tá? Timbre bonito Tem estrutura pra fazer umas notas mais agudas Eu vejo que ele vai meio no Como se fosse o limite dele Mas não é Ele tem uma nota mais ali, cara Só ele não sabe ir Nessa segunda vez Vocês viram que ele foi Como eu vou falar pro meu amor Se eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Foi tipo sofrendo assim Como se não tivesse mais gás E ele tem Existe uma região onde ele é bem mais afinado E é naquela região lá de barito No segundo tenor Aquelas regiões mais graves Eu acho bem interessante a voz dele Embora a estética Não esteja bem organizada Mas é bem legal, cara Não é uma coisa desagradável de ouvir Até por causa que ele não resolve as coisas no grito Eu achei sensacional, tá? Tem que estudar Tem que puxar essas coisas Organizar pra ficar melhor, né? Pra ficar melhor do que já é Galera curte Eu sei que o show é animado Galera curte mesmo o show dele Mas tem que organizar esses pormenores da voz aí Galera da voz Eu sou o Leandro Voz Beijo, até amanhã Galera da voz